E aí, pessoal, tudo bem? Vamos juntos no Tour do Barcelona? E eu sou a Aline. Eu quero te inspirar a conhecer novos lugares e novos favores. Esse é o seu Latitude Infinita de hoje. O complexo todo é bem grande, até porque não tem apenas o estádio de futebol do Barcelona, mas também tem o Palau, Blagrana, que é o ginásio de basquete, handball e etc. Tem uma pista de gelo para o time de hóquei e um mini estádio para as categorias inferiores. Então, todo o complexo é bem grande mesmo. E assim, logo na entrada, você já tem que tirar uma foto, porque eles capitalizam isso também. Então, caso você queira tirar uma foto... Dentro do museu, você tem uma interminável coleção de troféus do clube. Sério! São umas duas paredes gigantescas só de prêmio, desde o comecinho do Barcelona. É bem interessante olhar cada um dos troféus e também reparar nas chuteiras expostas dos jogadores abaixo. Eu tirei algumas fotos aí, como você vê, e a principal foi a chuteira do Messi, né? Também tem a parte só do futebol feminino, com todos os seus troféus também. Tchau! 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 Depois você passa pelo vestiário do time visitante... Tchau! Aí sim a sala de imprensa que é onde os jogadores sempre estão pra responder os repórteres... E é onde os jogadores fazem a entrevista. Então você vê tudo. Muito legal. E ali está rolando uma entrevista aí de... De um YouTube, hein? Depois você chega nos assentos dos jogadores, bem pertinho do campo. Literalmente na cara do campo. E ali você pode ficar o tempo que você quiser, viu? É muito interessante o tour, porque assim... Eles te mostram um pouquinho de tudo, igual agora. Nós estamos aqui nos assentos panorâmicos, onde tem os assentos da imprensa. Então você vê de tudo um pouquinho. Muito legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Terminamos o nosso tour aqui da sala de imprensa. E eu espero que você curta esse vídeo, comente aqui embaixo e se inscreva no canal, viu? Por favor, se inscreve, que ajuda bastante, viu? Um beijão, tchau.